Percorremos a Europa toda, levando essa mensagem do movimento indígena, quanto militante de direitos humanos, o cacique Marcos já entra para uma outra fase, que é o reconhecimento de um defensor de direitos humanos no país. Não é só a questão indígena, é um defensor de direitos humanos, saindo de um contexto local, nacional e internacional. Essas relações foram importantes para a nossa construção, enquanto ser humano, enquanto gestor. Quando nós denunciamos o Estado brasileiro pela questão de violação de direitos humanos, que fomos até a corte interna americana e conseguimos ter êxito nesse processo. Realmente pedi força aos nossos ancestrais e, nesse momento, se encontra aqui no meio de nós. Me chamo Marcos, sou cacique do povo Xucuru, está localizado no município de Pesqueira. Quero aqui apenas fazer um relato dos acontecimentos ao longo desse processo de demarcação do território Xucuru. Lembro-me, muito jovem, oito anos de idade, acompanhando o meu pai, o cacique Chicão, dando início a todo o processo de recuperação do nosso território, que ali estava totalmente invadido pelos latifuntos. É uma referência para a gente e nos mostra que estamos no caminho certo. E é isso que a gente precisa persistir. Já há uma incorporação, posso dizer assim, dessa unidade, do projeto de vida trabalhado no território Xucuru, sendo incorporado também por aqueles que na cidade também enxergam essa necessidade de um projeto ampliado. E isso é importante para a gente, porque desperta no outro a possibilidade de sonhar e de conseguir e de vencer. E garantir que tenhamos um projeto de vida trabalhado dessa maneira, dessa forma, com a participação e com a construção de forma muito coletiva. Proporciona o sonho possível de um projeto de vida partindo do princípio, da escuta, do respeito para com o outro. Então essa é a maneira que nós entendemos que é a gestão de como é que ela é feita. Para isso é preciso que tenhamos, antes de mais nada, gestores que tenham essa sensibilidade de pensar que nós somos um país pluriétnico, pluricultural, respeitando a sua diversidade, garantindo, antes de mais nada, o bem-estar socioeconômico de cada família, de cada pessoa que compõe esse espaço físico, independente de cor, raça ou religião. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti